Qual anime que eu gosto? Boa Noite Pururuca Boa Noite Pum Pum? Por que a gente lembra Boa Noite Pum Pum isso? Sei lá, Mato, Cabelo Castanho, me lembra aquela menina Se passa no Japão, não tem nenhuma cena no Mato assim Sei lá, ela é camponesa né, ai não sei, me lembrou Nossa que louca Bem logo pra gente iniciar a gravação Ai do outro lado eu tava dando mais destaque Oi gente, estou aqui com a Sofia Oi, oi gente E a gente tá aqui no jogo de terror que é a Petapeta A Pepeta A Pepeta O nome dela é a Petapeta E agora a gente vai... Estamos com a nossa skin de Natal Nossos skins de Natal, 5 dias aí pro Natal a gente tá gravando dia 20 Então faltam 5 dias pro Natal E com certeza a Melissa vai postar dia 25 Eu não assumo esse BO Com certeza eu vou postar ano que vem gente Agora tem vídeo Mas é isso, deixem o like, se inscrevam no canal e vamos aqui entrar Vamos entrar na Petapeta Vamos entrar na Petapeta Vamos entrar na Petapeta Não tem de dois, Sofia, então vamos entrar na Petapeta Eu tô entrando aqui pra mim Ai entrei Tem dois caminhos galera Não me diga que a gente tá separado Ai não Ai que bom Sofia, você tá aqui Sofia Eu tô? Eu tô aí? Você tá? Subiu! Eu tô... Eu tô aí? Melissa, me ajuda Melissa Deixa eu ver se... Vou abrir aqui a porta Ai Sofia, que susto! Mano, pra mim tá tudo preto! Eu vou ficar em estado de choque É a lanterna Você tem que acender a lanterna eu acho Eu tenho uma lanterna? Tem que ter né, pra você enxergar Eu não tenho Você tem? Eu tenho aqui a minha lanterna Olha, eu achei alguma coisa Dinheiro! Podia ser Robots né? Tem mais dinheiro aqui atrás Que barulho é esse? Eu não sei se isso é dinheiro ou o que será? O que será que tem que fazer? Por que que tem? Pesquisar Nada aqui Gente, eu vou seguir a Melissa igual um cachorrinho É um fracassado Olha, tem uma luz Eu acho que a luz chama ela hein? Será? Ai, você fica susto Eu vou... Eu vou... Cadê você? Melissa! Eu tô aqui na esquer... Eu não sei se é esquerda ou direita Eu não sei se é esquerda ou direita Eu não sei se é aqui Ai, eu consegui me seguir Tá, é... Não entendo gente Deve ser já... Chinei Eu vou tomar esse tipo É da China É da China É da China E se eu morrer pra essa menina? Pra pepita Peta, peta Pela amor de Deus Gente, eu tô... O nome dela parece chupeta, né? Não sei... Pra que que serve? Ai! Que susto! Que susto também, tá louco? Eu acho que é pra entrar... Ai, eu vou pra se esconder quando ela aparecer Nossa... Mas aí eu vou pra onde? Tá aumentando o som, Melissa Eu sei, eu tô ouvindo Se ela aparecer, adeus pra você, tá? Eu vou entrar naquele armário ali e você se vira Você tá pegando as moedas Ai! 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 Eu vou entrar! Ai, eu vou dizer... Como que desliga a lotena? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai... Você vai morrer! Ai! Ai, eu vou morrer, gente! Ai, eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Ela vai me achar Me achou Gente, ela é muito feia Não interessa pra você, palhaço Tá, agora só sobrou Sofia Tá, Sofia Eu vou morrer aqui Eu não vou sair daqui não Vai com você Gente, mas tipo assim Eu não sei o objetivo Melissa, eu posso me matar? Não sei se você conseguir se matar Então, gente A gente voltou A Sofia, ela não aguentou Ter que ficar sozinha Deixou Então, vamos continuar Eu me suicidense Mais uma partida É, suicídio Me partiu Não é setembro Mas mesmo assim, né Sofia? Precisa Ai, que horror Melissa Gente, vamos seguir Agora a gente entrou aqui com uns homens Um robótico e um homem rosquinha É, ó A gente sempre vê um desses Melissa, cadê você? Melissa Melissa Oi Cadê você? Aqui Eu tô aqui, ó Aqui onde? Ah, tá Aqui atrás Essa filha Eu não sei Por que que ela se perde Dinheiro Sai Vaca Era meu Ela pegou Socorro Eu tava É um pocket Faz o passinho do Romulo Vou te deixar sozinha Tomara que ela Ih, tá louca, tá louca Gente, então parece que se a gente Essa bicha parece a menina do sigilo perigoso Se a gente ouve um barulho estranho É porque ela tá aparecendo Então, entendi Então Essa sala aqui eu já vi Mas já tá tendo um barulho estranho Ai, tá chegando Tá chegando não, é Eu acho que é nossos passos Melissa, o que que esses homens estão fazendo? Sei lá, às vezes, sei lá Eu vou pegar dinheiro Vai, às vezes, vocês são os que nem Ó, tem um armário aqui É meu, hein Ah, tá Ah, tá Deixa eu ir pra outra sala Eu tô corajosa Susto, Sofia Para com isso, essa louca Eu vi um rato Sei lá o que que eu vi Uma coisa correndo Ai, eu vou ficar Nossa, que medo Você vai falar não encontrar Melisa, a gente abandonou os homens Ai, eu tô meio aberto E ele já vai Por quê? Eu tava escondida Não é justo Eu tô viva Mas eu me assustei por você Não é justo Ah, eu acho que é Ah, não pode se esconder duas Mas eu me sinto Ah Você parece burro Sofia é uma vaca Era meu, esse armário Na próxima você não vai me seguir mais Gente E agora, o que que eu faço? Melisa, é muito ruim Pala a sua boca Você não vai pro armário Gente, vamos pra uma terceira tentativa, tá? Ok, galera Voltando mais uma vez A gente assistiu um pequeno tutorial Tutorial A gente não entende nada, tá? A gente assistiu um pequeno tutorial É, a gente não entendeu nada Mas enfim Vamos fazer o que a gente conseguir Eu queria saber Tipo, pra que que servem as moedas? Será que é pra comprar alguma coisa fora? Ou sei lá Não sei, mas Pelo que a gente viu A minha visão tá pior que antes Uma chave Agora o difícil é achar, né? Achei alguma coisa O que que você achou? Ah, não É só meu braço Nossa, que inteligente Esse filho Ele achou Tipo, no tutorial Ele achou bem fácil E eu não sei Ele literalmente As portas Era mais lá pra frente Que eu Pra cá Pelo que eu me lembro Ai, pra cá Assim longe Eu tenho medo de Melissa, ela tá vindo Tá? Tá Eu acho que tá Não sei Nossa, gente Pera Me ferrei Vou morrer Me ferrei muito mais Aqui não tem nenhum armário Ah, achei Melissa, foi bom te conhecer Se for ela A Sofia Gente, a Sofia Ela não sabe de nada Porque não é Sei lá Eu só sei me esconder Ai, qualquer coisa Tem armário Gente, eu tô literalmente Só do lado de um armário Aqui esperando Aparece logo, minha filha Talvez eu tô pesquisando Pra ver se acha a chave É, se achar Você me conta aí, tá? Te conto nada Você vai ficar aí Sozinha Pera, eu tô vendo alguma coisa Pera o quê? Como assim? Onde que eu tô? Encontraram a caixa Encontraram uma caixa Mas não encontraram uma chave Encontraram? Ai, ai Vou me esconder Me escondi Eu me escondi Ela tá passando ainda Ela tá aqui perto Olha lá Ela tá aqui O meu, ela já passou Não, ela tá passando ainda Mas ainda não vou arriscar Nossa, ela tá indo pro lugar Que eu queria ir Que fofa Gatinha Fofa Fofa, linda Engal eu É mentira Acho que já vou sair Já Você morrer? E eu vou rir? Ai, pera aí, gente Vou voltar Parece que o barulho Tá mais perto Tá louco, mas Ela Ela andou o mapa inteiro? Ela subiu Melissa Melissa Cadê você? Eu tô aqui Eu tô em uns lugares Que eu nunca vi Eu tô literalmente Eu tô sozinha Eu vou chorar Cara, eu também tô sozinha Eu não sei se as outras pessoas Que estavam com a gente Eu não sei o que tá acontecendo Mas todo mundo foi embora Eu vou voltar pro caminho que eu tava Eu li isso Que que é isso? Eu também ouvi um barulho Eu tô subindo aqui uma escada sozinha Escada? Isso Tem escada no jogo Gente, então Eu vou jogar esse jogo Eu vou ficar só escondida no armário, tá? Esse é o tal do mula Eu sou a que mais tá ferrada aqui Renovador, né, gente? Pra onde eu tô É pra onde ela passou, gente Ah, eu tô passando onde você tava Na escada? Não Nos lugares mesmo Aqui onde você se escondeu Eu não sei se é o barulho Porque ela tá perto Achei a escada Ai, Sofia Glória Sofia, vem comigo Sofia, eu não quero ficar Ai, Melissa Ai, cara Tô ouvindo uns barulhos estranhos Morri Morri Vou me esconder Não tenho Vou me esconder Melissa Melissa, foi bom te conhecer, tá? Agora não sei pra qual lado que ela tá passando Foi bom te conhecer Você não se escondeu? Eu não achei o armário Você morreu? Fui de Vasco Tá, gente Mas eu te observo Você Eu tenho que continuar sozinha aqui Você é o princípio Só tem você? Só tem eu? Não sei, tô perguntando Só tem você? Não sei também, deixa eu ver Só tem você Gente, como que todo mundo morreu? Pera, vou esperar o barulho acabar Calma Literalmente, chega no canal lá, gente Então, a gente se for jogo A gente não entendeu nada, tá? A gente só roubou moeda E escondemos Ela tá voltando E agora, o que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço O povo nos comentários Nossa, nunca vi gente tão mole Pra que que joga? Nem moeda presta pra pegar Com certeza a chave não tá aí Ó, encontre caixa Tão te falando pra você encontrar Tem que encontrar a mesma caixa E obtenha a chave Gente, eu só tô pegando as moedas Eu não sei pra que que serve Mas só tô pegando Ai, eu devia ter andado um pouco mais frente Olha aí o que eu ia achar Aí não fica Eu vi que a chave fica atrás de almofadas Tipo essa Pelo que eu me lembro Ele achou a chave lá no começo Mas tá bem É, só que aí tipo Acho que já acharam uma Acho que tem que achar uma Uma caixa agora Ali, gente Tem umas opções que Ai Então acho que em cada lugar Ai Pera aí gente Vamos descontar Olha Sabe o problema? O problema é que eu não sei Pra qual lado que ela tá passando Nesse lado Tô pegando o jeito, hein Tô pegando o jeito Aham Sim Agora ali ó Abra a caixa Eu acho que quando fica vermelho Que não pode sair É baú que você precisa Caixa Ai eu tô sentindo que ela tá passando pra cá E ela tá passando pra cá Ai cara Pera Pera Calma Aqui Armário Ai meu Deus Ai 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 Meu Deus Acho melhor você esperar o barulho acabar mesmo É Eu tenho que esperar o barulho acabar pra eu avançar Nossa Mas agora meu coração tá Tá disparado Parou Parou Infelizmente Vasca e Ney Gente Pera Ela apagou uma luz Como que ela vai apagar Se ela é Se ela tocar no interruptor Ela quebra a parede Gente Eu tenho que achar a chave Eu não pensaria em correr Melissa Eu me entregaria Porque sim Eu sou uma chonga monga Cara Eu tô tremendo um tanto Você não voltou Eu acho que eu voltei Eu acho que tá tudo desandando Porque você não encontrou a caixa Olha ali Nas missões É Eu tenho que encontrar uma caixa Procura lá embaixo Melissa Se ela te pega aí Adeus Cadê Achei 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 Eu e minha grande boca Você né Olha Dá pra fazer aqueles memes Nunca confie em familiares Um tempo depois Nunca confie em familiares Nem da minha família Essa aí ó A gente é outra família Ah tá Eu só tenho o mesmo sangue Que você Nada de mal Só que a onda A gente não combinou De esperar o barulho acabar Mas a gente Ela morreu também Acho que ela foi lá Pô Bem feito Não acabou o negócio de correr Eu jurava que ela tinha subido as escadas Que burro Dá zero pra ele O giro dela Nossa mas que bocão A Sofia e sua boca Vou conectar com a tesoura Chama a polícia Chama a polícia Ela é muito Ela parece Olivia Parito Nossa senhora Olha que cara linda Melissa dá pra ser seu namorado Credo Só prepare com isso Então gente A gente não conseguiu fazer praticamente nada Eu tava com muito medo O que a gente fez foi pegar moeda Só isso 360 É Gente foi horrível A gente não fez nada A gente só existiu e morreu mesmo Não peçam nos comentários Uma continuação Que não vai ter E é isso É isso gente Esse foi o nosso trauma Espero que vocês tenham gostado Porque É melhor ter gostado mesmo Porque eu não vou jogar isso daqui Nem na minha próxima encarnação Essa pita pita Pepita Isso mesmo E esperamos que vocês tenham boas festas Um feliz natal Não sei se vou postar o vídeo Antes de natal Se eu postar depois Isso vai me matar Melissa Você não postou o vídeo ainda O Rebolation Mas é isso gente Se inscrevam no canal Deixem o like Obrigada por tudo Pelos 250 mil inscritos E é isso Tchau